Piratas do asfalto cercam o casal, agem na rua e essa multidão de imaginais, de repente, coloca em risco a vida das pessoas todos os dias. Me responda, quem é que está do outro lado da tela, que tem segurança necessária para sair de casa, comer uma pizza, ir no cinema, no teatro, dar uma passeada, levar o filho ou a filha na roda gigante? Sei lá, quem é que tem coragem de sair de casa à noite em São Paulo e com tranquilidade enfrentar as ruas de uma cidade que parece um bang-bang? Vamos ver a cara, Ramil, na tela da Band. A caminhonete seguia por essa estrada municipal na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana de São Paulo, quando, de repente, um carro preto aparece e fecha a passagem. O motorista freia bruscamente e uma colisão quase acontece. Os bandidos saem do veículo armados e anunciam o assalto. A vítima até tenta fugir, dá a marcha a ré, mas é impedida. O rapaz é arrancado do volante e obrigado a se deitar no chão. O jovem é revistado, assim como a moça que está no banco do passageiro. Veja que um dos ladrões pega o celular do motorista e o guarda na cintura. Enquanto isso, o comparsa ainda procura por objetos de valor. A mulher sai do carro e é ameaçada por um dos assaltantes. Repare que um quarto bandido aparece correndo e assume a direção da caminhonete. Mesmo assim, o criminoso que está com a camiseta vermelha na cabeça ainda insiste em revistar o rapaz. Antes de fugir, pega a carteira no bolso do motorista e só então vai atrás dos comparsas. A quadrilha foge com os dois veículos. O casal, em desespero, pede ajuda a quem passa pela estrada, mas com medo, ninguém para. Essa outra câmera mostra que, enquanto o crime acontece, o motorista que vinha pela pista manobra o carro e faz o retorno ao perceber a ação dos piratas do asfalto à frente. Por esse ângulo, ainda é possível testemunhar o terror vivido pelas vítimas que tentam parar alguém na estrada. O casal pediu ajuda a moradores que chamaram a polícia. Quatro criminosos participaram do roubo. Buscas foram feitas pela região, mas até agora nenhum dos bandidos foi encontrado. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia, região metropolitana de São Paulo.